Eu defendo que esta violação jamais pará surgir, sejam quais forem as pessoas envolvidas, um governo que tenha legitimidade para governar. A história não perdoa violências à democracia, especialmente quando um povo lutou para tê-la. E por isso, em que pese, a Constituição preveja o impeachment. Em que pese, e é correto que lá esteja previsto, este relatório mostra que não há base constitucional ilegal para o impeachment. E por isso, este processo de impeachment não deve ser chamado de impeachment. Se consumado, deve ser chamado golpe. Deixem-se de impeachment. Deixem-se de impeachment. Obrigado.